Bom dia, me chamo Lohane Vitória, somos da escola Manuel Gentil Vale Bentes e sou um de primeiro ano lá. Meu nome é Evelyn Graziele, meu nome é Lovina Vitória, meu nome é Neliz Laira e hoje vamos falar sobre cientista Arquimedes. Arquimedes foi conhecido por alavanca, parafuso de Arquimedes. Arquimedes foi um físico matemático e inventou, filho do astromofideias. Ele estudou na escola de matemática de Alexandria, na qual teve contato com o que havia de mais técnico na época. Concluindo seus estudos, Arquimedes retornou a Siracusa e iniciou o desenvolvimento de seus projetos. O cientista ficou muito famoso por causa de suas revolucionárias invenções. O parafuso de Arquimedes, utilizado para elevar águas e as catapuias, armas de guerra. São exemplos de criações desenvolvidas pelo físico. Arquimedes era inventor, filósofo, físico, matemático e engenheiro. Arquimedes foi um físico matemático, inventor, nascido da cidade de Siracusa, filho de astromofideias e estudou na escola de matemática de Alexandria. No qual afirmou qualquer corpo mais denso que um fluido, ao ser mergulhado neste, poderá peso correspondente ao volume de fluido deslocado. Após a descoberta, saiu correndo pela rua, gritando, Eureka! Eureka! Achei! Seu enunciado, que a partir de então, se tornou conhecido com o nome de princípio de Arquimedes, veio permitir um entendimento bem melhor de comportamento dos líquidos e constituído um dos princípios fundamentos de Indrostática. Arquimedes foi casado com a senhora Maria Marta Guedes, filha do Alfredo.